Meu Deus, você é do insportável. Por que você é do insportável? Porque tá insportável. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Porque, gente, hoje eu vou trollar minha namorada, vou trollar a Virgínia, sendo o pior namorado de todos. Exatamente, eu vou ser o mais chato possível com ela, tá? E eu vou fazer isso em um momento do dia, a hora que ela chegar na casa. Eu vou deixar a câmera gravando lá no quarto, e aí eu vou começar a implicar com ela em tudo, tudo, tudo. Tudo que eu puder implicar, eu vou implicar, entendeu? Daí depois eu vou tentando gravar pra vocês, tá bom? Mas vai ser muito engraçado, porque eu vou, mano, vou cutucar ela em relação à foto, vou cutucar ela em relação a algum tweet que ela fez, vou cutucar em relação a coisas que ela já falou. Mano, vou encher demais o saco. E aí, vamos ver como que ela vai reagir. Não se esquece de deixar o like, tá? Deixa o seu joinha aqui no vídeo pra me ajudar a compartilhar, e também pra você, né, mostrar que curtiu o vídeo. E lembra que se tiver 100 mil likes, eu vou fazer mais trollagens com o pessoal, tá? Eu posso ser a pessoa mais chata da casa com todo mundo, se esse vídeo tiver 100 mil likes, tá? Se inscreve no canal, porque o canal vai chegar a 27 milhões. Não vejo a hora de chegar, vai ser muito massa, muito legal, muito top. Então, divulga. Meio dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo, não percam, só vídeo legal. E lembra de me seguir aqui, né, gente? Segue aqui, arroba resende, segue lá, vai ser massa, vai ser top. Você vai ficar sabendo das coisas antes de todo mundo, fechou? É isso, se você me seguir hoje e lá na última foto comentar que você veio do vídeo, eu vou te stalkear. Vou entrar no seu perfil, fechou? Então é isso aí, agora vamos lá, vou posicionar a câmera. Galera, vamos lá, vamos ver, ela acabou de chegar, o Carlinhos tá abrindo pra ela, ela deve vir aqui então, vamos ver o que eu vou fazer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou deixar ela achar que eu tô fazendo o que você acha? Roubar ela? Nossa, já chega comendo? Não, mas acho que me dá lá. Jesus amado. Não tava de dieta? Tô. Não tá aparecendo. Ué? Ué. Chega, já vai, imagina, pegando... Uma bala. Bala? Bala é o que eu tô super. O que foi, Pedro? Vai dar alguma coisa aqui? Por quê? Você tá escondendo alguma coisa? Nossa, onde? Vai lá. Onde você tá? Escondendo o que, bicho? Tá doido? O que você tá falando? Meu, hein? Ai, nossa senhora. Décio, fica postando umas fotos, na moral. É isso que tá me irritando. Que só, Pedro? Nossa, umas fotos. Que só? Foto, velho. Aquelas fotos você colocam no seu link na história. Tem que ter de mais. Ah, não sei. Eu ia se aparecer. Tô zoando, né, cara? Do nada. Ó, eu entro no seu Instagram e só vejo isso? Perceba o quê? Eu não tô sabendo ver sua atenção, juro. Eu não tô entendendo. As últimas fotos que eu postei era de produção de maquiagem. Então? Não tinha absolutamente nada. Como não? Deixa eu ver. Você vai falar que essa foto não tem nada? Tem no meu ombro. Nossa. Realmente. Com as costas toda parecendo assim. Nossa, costas. Ninguém nem gosta. Ó, velho, não pira. Juro, não pira. Não vou falar nada. Não pira. Não tem nada a ver. Eu tô pensando que mais posta essa foto de boa. Tá. Só me. Tá. Pega uma água pra mim. O quê? Pega uma água pra mim. Ah, já tô lá pegando, já. Por favor. Eu não sei que me tratando mal depois de pedir água. Ó. Desde que eu cheguei essa me trata mal. Peguei na chave e me deixei como se eu fosse roubar a chave. Peguei uma bala. Eu não tava fazendo dieta porque não tá aparecendo. Do nada, velho. Quando eu pedi água, a ideia vai pra eu almoçar. Então deixa eu ficar sozinha um pouco. Eu tô... Como foi sozinha? Deixa que o maior prazer. Calma. Se fosse coisa, é melhor ficar sozinha. É. Meu obrigado. Tchau. Bate a porta. Meu Deus. Nossa, velho. Eu tô ficando com raiva de mim. Tô muito chato. Mas beleza. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo ir durante o dia fazer mais isso. Galera, o João e a Virgínia tão aqui na sala. Eu vou chegar e vou começar a falar um monte de novo. Meu câmera vai pegar pela janela. Vamos lá. Nossa, alguém não sou esse banheiro aqui? Eu não sei fazer xixi só. Você não sou esse banheiro? Fazer xixi? Meu Deus, porque... Todo mundo não tem esse banheiro aqui. Toma esse banheiro? Ahn? Eu sou já não abri. Eu quando fui no sul geral. Não sei. Eu então não. Fecha na privada, né? Pelo amor de Deus. Eu tô falando que não fui eu. Eu não fui. Ai, ai. Você viu essa dieta dela, João? O que? A melhor dieta de todos. Não pode comer nada. Só pode comer bala. É bala toda hora, chiclete. Melhor dieta do mundo. Ah, tá. Por isso. Hã? Por quê? Por isso que você tá sendo chato. Quê? 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 Qu Por quê? Eu tenho. Toda dieta? Duas semanas. É um recorde, né? É, porque ela nunca ficou. Mais que isso. Deixa eu começar a namorar você. É, então. Você é boa ou não? Rui, né? Rui? Uhum. Por quê? A culpa é minha? Minha? Uhum. Por que é minha? Ou nada. Eu não vejo motivos. Boa copa. Juro. Meu Deus, velho. Vou estar suportando. Nossa. Shirt and off. Não tem. Eu já passei. Tem? Sério? Desde quando? Desde que a gente foi pra Disney. Nossa, então faz tempo, hein? Meu Deus do céu. Nossa, faz muito tempo. Gente do céu. Mas por quê? Porque eu não sei, eu tô achando bem estranho. Por que eu tô achando bem estranho? Desfiado, tá? Eu tô achando bem estranho. 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 Fica calado, fica melhor. Só vou falar... Fica calado. Fica calado. Fica calado. Eu acho que já deu. Eu vou chamar ela aqui agora. E vou falar que eu tenho mais. Virginia! Ué? Vem cá, Virginia. Aqui em cima, no quarto. Quero falar um negócio com você. Que? Quero falar um negócio com você. Quero falar um negócio com você. Quero falar um negócio com você. Nossa, sério. Estou cansado. Aaaaah! Eita, da maravilhadeira. Eu tô achando para você o dia inteiro. Você é suportável, velho. Estou sendo? Esse é o vídeo. Eu tô sendo o pior namorado De todos O pior Parabéns, conseguiu, eu acho que não foi tão difícil É, foi difícil, nossa senhora Tive que entrar num personagem Que meu amigo Foi difícil, vai ser até difícil de sair agora Então, brincando, mas Não, você não tá brincando É, eu quero ver lá Bom, enfim, galera Consegui então ser o pior namorado Né, porque normalmente Se a gente tá pedindo cookie no direct Se tiver pedindo ficar fazendo as coisas, você vai ver o que eu vou fazer Nada Mas eu normalmente sou o melhor de todos Fala a verdade Se não, não vale a pena Não vale a pena o que? Não vale nada a pena Eu sou o melhor namorado, não Mas não é quem não vale a pena Vale a pena o namorado aí, ó Vale a pena o namorado aí? Olha Eu sou o melhor namorado Você é o melhor namorado Se não, não vale a pena o namorado aí? Não vale Ah Bom, galera Conseguimos Aí, trolar a Virginia Nós mandamos bem Nós mandamos bem Então regaça de like Sério Nossa, ninguém tem nada a ver 100 mil joinhas Vai, 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 vai Ajudou Então 100 mil likes no vídeo, tá? Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Que vai ter volta Meio dia Duas Seis e oito Tá? Fica ligado que vai ter volta Esses são os horários de vídeo Não Percam Sobe de massa Tá? Sério Vocês vão Vocês vão curtir assim Demais Demais Então Fica ligadão Tá? Se inscreve no canal 27 milhões Mano, não vejo a hora de chegar Divulga Manda pra geral E é nóis, tá? Segue aqui também Segue, 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 segue Beijo pra vocês Tamo junto Valeu, falou e Tchau Não saia do vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Pra você aí Poder assistir Então clica Bye, bye